Com pedaços de árvores e pneus em chamas, alguns moradores de Santa Rita Durão em Mariana interditaram desde o início da manhã a rodovia MG 129, na altura do trevo do distrito. Os problemas enfrentados aqui em Santa Rita Durão são bem parecidos com os de Antônio Pereira. A luta é por direitos fundamentais, como saneamento básico, saúde, educação e até mesmo água, que parece ser bem escassa por aqui. É um médico decente que não temos, uma escola sem estrutura nenhuma, uma quadra que não serve nem para jogar uma bola, uma rua muito ruim, não tem uma praça de esporte, não tem uma água tratada. Quando é tratada, ninguém aguenta por causa do cheiro, até o cheiro do cloro, que a gente não suporta. Até para fazer uma comida, é aquele cheiro fortíssimo de cloro, coleta de lixo duas vezes por semana. Eles, assim, só querem tirar, não querem colocar o que eles estão tirando, entendeu? A gente está pedindo, assim, uma... como se diz, que os grandes, né, olhem por Santa Rita, olhem pelo Bento, né, porque o pessoal está cansado. Algumas pessoas do distrito próximo, Bento Rodrigues, também apoiaram a manifestação em Santa Rita, Durão. Paula fez questão de reivindicar pelas demandas da comunidade em que mora. Nós estamos precisando de asfalto, de Santa Rita, Mariana, o preço da passagem também é muito caro, e nós estamos precisando de ônibus, que antes tinha um ônibus 10h30, todo dia que a gente vinha de Mariana 10h30 e voltava meio-dia. Agora a gente tem que ir para Mariana 7h da manhã, ficar o dia inteiro em Mariana, porque cortou o ônibus para vir, e quando também uma pessoa adoece, a pessoa tem que pagar corrida 70 reais, 80 reais, se às vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar, entendeu? Tem que ir, às vezes nem todo mundo leva fiado, e a gente precisa de uma ambulância, tanto em Santa Rita quanto no Bento, precisa de mais atendimento médico, que nem a médica de Bento Rodrigues. Está de férias, não tem médico substituta, não tem médico substituta, a gente precisa disso, precisa que as autoridades olhem mais esse distrito Bento Santa Rita, porque Bento Santa Rita, as mineradoras estão ao redor, entendeu? Estão ao redor, e o pessoal precisa mesmo. Até quem já estava há horas parado na estrada também apoiou o movimento. Mendelssohn há três dias tenta viajar, mas é barrado pelos protestos. Olha, mesmo estando com um bebê de apenas três meses no carro, eu considero ser válido, sou solidário aos moradores, porque vejo, pude conhecer a realidade em Antônio Pereira e também com os moradores aqui, a falta de, vamos dizer assim, de humanidade dos prefeitos, tanto de Ouro Preto quanto de Mariana, para com os seus eleitores. Cheguei aqui pelas sete horas da manhã, fui uma das primeiras pessoas a ficar presa nessa manifestação, e acho que está correto, eu conversei com o pessoal aqui da comunidade, parece que falta de tudo que é essencial para eles, né? Após mais de seis horas de paralisação, o vice-prefeito de Mariana, Duarte Filho, e o secretário de Saúde, Germano Zanforlin, visitaram a comunidade. A conversa entre moradores e prefeitura foi acalourada. O vice-prefeito disse que algumas solicitações já serão resolvidas de imediato, e que Celso Cota vai se reunir com a comunidade no dia 8 de agosto. Algumas das principais solicitações, relativa a médicos, atendimento médico, o nosso secretário já deixou aqui o compromisso com a comunidade, que a partir do dia 1º de agosto, nós teremos aqui atendimento médico todos os dias. Mas é importante frisar que esse atendimento médico não é por causa da manifestação, mas sim uma conferência municipal que ocorreu, e nós detectamos essa necessidade. Então isso é um trabalho desenvolvido ao longo do tempo, que a partir do dia 1º agora já será resolvido. O problema da água, que é um outro problema sério que a comunidade briga por isso, e nós reconhecemos esse problema, nós demos como uma ideia de a gente chamar a Samarco e Vale para a gente estar conversando sobre isso, porque vem muito minério na água. E o problema da ponte, nós também fizemos o mesmo compromisso, trazer o secretário de obras aqui para estar verificando para quando abrir uma licitação para estar resolvendo esse problema. Eu acho que a manifestação é válida, mas o mais importante é tentar resolver a manifestação.